Nicodemus, por favor, você pode mandar as meninas se mostrarem pra mim. Nós vamos escolher as mais deslumbrantes. Você sabe, rapazão, que as meninas da dona Laura, ninguém pode botar defeito. Também não é tanto assim, não. Não é tanto assim, não. São todas fusadas. O que é essa daqui, sua asa negra? Você que não dá sorte pra gente. Vai pra dentro, vai! E é só botar as meninas prontas pro desfile, vai! Abusado! Rapazão, o Fefe vai morrer de ciúmes de você. Pois é, é isso que eu quero, Nicodemus. Tá tudo pronto aí, Bob? Tudo pronto! Pode abrir a porteira! I've been waiting for so long, and now I've finally found someone to stand by me. We saw the writing on the wall, and we felt this magical fantasy. Now we're passionate in our eyes, there's no way we could disguise the secret me. So we take each other's hand, cause we seem to understand the urgency. Just remember, just remember, you're the one thing, I can't give it up from. So I'll tell you something, there's gonna be love, because I've had the time of my life. I've never felt this way before, but I swear, it's untrue, and I'm holding on to you. With my body and soul, I want you more than you'll ever know. So we'll just let it go, don't be afraid to lose control, no. Yes, I know it's on your mind when you say, stay with me tonight. I can't give it up from you, you're the one thing, I can't give it up from. Paulo, tá aqui, ó, passadinho. Hum, vai ser um... Obrigado. Olha aqui, Paulo, eu vou pegar a trouxa de roupa que ainda tem, ó, montão assim de trabalho. Tá bom. Pode entrar. O que é que tu quer aqui, Isabel? Falar com você. Posso? Mas o que poderá ter acontecido com eles? Oh, meu Deus, Ereovaldo, o que você está esperando? Nós vamos ou não vamos? Olha, Ereovaldo, você aí plantado, o carro já está pronto? Mas que cara de pateta é essa? Você tem que nos levar no tal endereço. Vamos ou não vamos, Ereovaldo? Perdão, senhoras, mas nós acabamos de chegar de lá. O quê? Eu não saí daqui. Então nós já fomos lá? Eu nem fui também. Perdão, senhores, mas nós acabamos de chegar, não lembram? Eu vim dirigindo o carro, nós acabamos de chegar, senhores? Ah, muito bem, os três patetas estão aqui, né? Vamos poupar tempo e energia. Eu quero saber de tudo agora, não vou esperar nem mais um segundo. Mas nós já dissemos tudo o que sabíamos, nós não assinamos nada. Doni uma? Pelo amor de Deus, graças a Deus. Doni duas? Tentas, nós somos ilusões, nós somos ilustres. Doni três? Vocês três são os imprestáveis. Vocês vão pagar tudo agora. Vocês estão fora daqui. Rá, ré, ri, rá, rua. Rua, eu já disse. Ah, Fê, Fê. Você ainda tem muito o que aprender na vida. O que é isso? O que é você? Sou eu, Aparício. E precisava me assustar dessa maneira? Tive que vir incógnita. Nós não temos nada que conversar. Você se engana muito, Aparício. Nós temos o que conversar. Boris descobriu o segredo dos Abdala. O quê? E você está perdido, Aparício. Completamente perdido. Até a próxima. Amém.